Olha essa vista aqui pessoal, olha, essa vista aqui, olha esse prédio aqui gente, lindo e lindo gente, muito bonito, bonito também, bom pessoal, vamos mostrar para vocês aqui um pouco da cidade, aqui as ruas aqui de Natal, aqui, eu espero que eu mostre para vocês aqui, bem bonito gente, olha esses fios nos postes, tem essas casinhas assim, pequenas, olha o chão, detalhe do chão gente, detalhe do chão, tem essas casinhas pequenas aqui, a volta, as casinhas pequenas, ali, esse lado também tem casinhas pequenas, assim, Arme farrapado, e tem arme farrapado ali, ali gente, olha gente, aquele xerra, Bom pessoal, passando aqui a Natal, estou aqui na Ponta Negra, aqui mais ou menos no centro, está fazendo muito calor aqui gente, calor insuportável, muito calor ali, olha os prédios ali, estou indo para a praia pessoal, aqui gente, olha, aqui gente, tudo vazio, entendeu, a cidade aqui, você não vê ninguém na cidade, aqui, você não vê, dá medo, você não sente, eu não sinto segurança aqui andando na rua, entendeu, pessoas assim, vejo que tudo muito estranho, entendeu, aqui tudo muito estranho, a pessoa vem ali, você não vê ninguém na rua, na rua vazia, olha, tudo vazio, na rua você não vê ninguém, 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 aqui, esse bairro aqui é bonito, cheio de prédios limpos, mas é isso, você não vê ninguém, você não vê ninguém, e dizem que aqui é perigoso, que você não pode dar com o celular na mão, que tem assado isso aqui gente, já é para mim que aqui tem muitos assados, então fica com medo de filmar na rua, as prédios de portimão, as prédios de portimão, as prédios de portimão, top em linha, gente, muito top, as prédios são, aqui são top em linha, as prédios de portimão, olha aqui as praias, gente, está calor aqui, a gente está no inverno, mas aqui é só calor mesmo, frio é só noite, mas um pouquinho, não faz muito, olha as praias aqui do portimão, portimão, as praias do portimão, top gente, bom pessoal, só bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, quem fala é que eu tô nem, uma pessoa, eu vou falar pra vocês sobre um assunto muito polêmico, e, se você não sabe, eu sou o carro verdeano, não sou brasileiro, sou o carro verdeano, então pessoal, eu tenho o que é, eu tenho outro canal no YouTube que é monetizado, esse canal é eu, o carro é que eu criei lá, e, eu gostei, eu postei alguns vídeos, eu postei alguns vídeos de português, depois vou te falar pra você um tema muito, 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 que as pessoas, tem pessoas que tem muito polêmico, que as pessoas falam aqui, conheço o YouTube, até com um milhão de inscritos, fica fazendo comparação entre Brasil e Portugal, gente, Brasil, gente, é um país que tem muitos problemas, bilhões de problemas, é um dos países mais problemáticos que eu conheço, gente, de todos os países que eu visitei, o Brasil é o pior, gente, o Brasil é o pior país que eu visitei, não se compara, aí o brasileiro quer comparar o Brasil com o país de Europa, não se compare, não compare o Brasil com o país de Europa, não faça isso, gente, por favor, isso é uma vergonha, não tem cabimento, você compare o Brasil com Venezuela, Argentina, México, talvez dá pra fazer comparação, com Angola, Moçambique, agora, compare o Brasil com Portugal, ou França, ou Suíça, esquece, não tem comparação, o Brasil é um país grande, que tem muita riqueza, mas é um país que tem muito problema, muita corrupção, muito roubo, muita violência, muito assalto, é um país que não tem qualidade de vida, não tem qualidade de compra, o salário é muito baixo, o custo de via não é tão baixo assim, entendeu? Você vê muita coisa em Portugal, o mesmo preço que o Brasil, muitas vezes é barato que o Brasil, na minha opinião, pessoal, não é minha opinião, é verdade, é a realidade, Portugal é mais de 100 vezes melhor que o Brasil, em todos os aspectos, aqui o salário mínimo em Portugal, é maior que o Brasil, o Brasil salário mínimo, o que? 1.300 reais, salário mínimo em Portugal, é 705 reais, que dá o que é, gente, dá mais de 13 mil reais, salário mínimo, em Portugal, Portugal, pessoal, é muito mais seguro que o Brasil, mais de 20 vezes, não tem comparação, é mais limpo, é mais organizado, entendeu? mais limpo, mais organizado, mais seguro, tem melhor, mais poder de compra, e, tem melhor qualidade de vida, então, Portugal é muito melhor que o Brasil, não tem comparação, no Brasil tem muito assado, gente, muito roubo, talvez você não conhece, talvez você conheça a sua cidade, você mora em São Paulo, São Paulo é uma cidade muito violenta, que tem muito roubo, São Paulo, gente, Rio de Janeiro, Júlio de Fora, Belém do Pará, Belém do Pará, Fortaleza, Recife, Salvador, gente, Niterói, gente, são cidades violentas, cidades, que tem muito roubo, muito assado, e tem outra coisa, gente, você vai lá em BH, no Belo Horizonte, lá no centro de Belo Horizonte, perto da Roda Viagem, você vê muito moro de rua, crianças pedindo desmola, gente, tem muita pobreza no Brasil, não é pobreza, tem muita miséria, por exemplo, milhões de pessoas vivem debaixo da pobreza, milhões de pessoas vivem debaixo da pobreza, aqui o nível da pobreza, milhões de pessoas vivem abaixo da pobreza, tem muita miséria no Brasil, muita gente passando fome nessa cidade, entendeu, muitas pessoas morram na rua, aí eu vejo brasileiros criticando, ah, brasileiros já estão sofrendo em Portugal, estão passando na cidade em Portugal, gente, não compara com o Brasil, o Brasil tem muita favela, gente, muito morro, você vai para o Recife, por exemplo, Recife, cheio de morro e favela, Salvador, a mesma coisa, Salvador, tem uma cidade, gente, cheio de morro e favela, entendeu, o Brasil é um país que tem muita miséria, não é pobreza, não é gente, miséria, muitas pessoas passam necessidade, entendeu, muitas pessoas sofrem, aí não venha falar que, não venha me falar, não venha, não venha me falar que, e o Brasil é igual ao Portugal, ou que Portugal é um Brasil melhorado, não, Portugal não é um Brasil melhorado, Portugal não tem nada a ver com o Brasil, nada, não se compara, Portugal, olha, eu conheço bem, eu conheço muitas cidades lá em Portugal, muitas cidades, eu conheço mais de 60 cidades lá no Brasil, muitas cidades, eu conheço quase todo o Brasil, e Portugal é mais de 100 vezes melhor, o Brasil é um país que você sai, você não sabe se volta, é um país que tem muito assalto de moto, assalto de carro, muito assalto de celular, iPhone, no Brasil você não pode ter nenhum iPhone, que você vai ser assaltado, você não pode ter um celular no Brasil, que você vai ser assaltado, entendeu, o Brasil é o pior país que eu conheci, gente, que eu visitei, no mundo, todo lugar que eu fui, o Brasil é o pior, gente, e mais de 100 vezes pior, não tem, não dá para fazer comparação, gente, eu fui assaltado, gente, no Brasil, fui assaltado, muitas vezes, no Brasil, nunca fui assaltado em outro país, gente, nunca, em toda a minha vida, o Brasil é o único país que eu fui assaltado, é um país que eu fiquei com trauma, até hoje, gente, você não pode ter um iPhone no Brasil, que você vai ser assaltado, você corre risco de vida, você não pode andar na rua com o celular, você não pode usar o celular na rua, aí você fala, não, tem cidades que seguram, mas não vale a pena, Gramado, por exemplo, o meu sério, o Brasil é Gramado, Canela, que é, tem Gramado, tem Canela, Nova Petrópolis, e tem outra cidade, gente, que é Cabo Jordão, só que essa cidade não vale a pena, não é só cidade para pobres, é cidade com custo de vida alto, e salário baixo, Gramado, Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Cabo Jordão, e Balear, Camborril, são cidades, gente, são cidades mais seguras, mais limpas, mais organizadas, só que essas cidades, tem um custo de vida muito alto, e salário baixo, muito baixo, então não vale a pena, e outras cidades, tem um custo de vida mais baixo, pessoal, e outras cidades, tem um custo de vida mais baixo, então cidades, que são assim, suja, cheia de bagunça, tem muito morador de rua, muita corrupção, muita violência, muito roubo, muito assalto, muito assassinato, que não vale a pena, gente, não vale a pena, muita gente sai do Brasil, por causa disso, por causa de um seguro raço, e nesse caso, Portugal é muito melhor, mais de 100 vezes, não se compara, Portugal é um país maravilhoso, Portugal é um país muito bom, muito, muito bom, tem muita praia bonita, muito lugar bonito, muita natureza, comida boa, muita praia boa, cafés, restaurantes bons, Portugal é um país incrível, entendeu, é claro que a cultura tem os seus problemas, Portugal também tem problemas, gente, mas a gente não se compara com o Brasilão, nunca, impossível, não se compara, não tem como, não dá pra fazer comparação não, entendeu, Portugal você compara, Portugal com a Holanda, com a França, com a Suíça, Moçamburgo e Portugal perde muito pouco, porque a única coisa que tem lá, que não é bom, é o salário que é baixo, o salário que é baixo em português, o salário que é baixo em português, o resto tudo é bom, limpo, organizado, seguro, país bonito, maravilhoso, tranquilo, segurança é mais importante no país, pessoal, se você não tem segurança, o país não presta, o país que não tem segurança, pode jogar no lixo, gente, eu caso do Brasil, não presta, entendeu, eu também gosto muito do Brasil, gente, mas é um país que não presta pra nada, não presta, gente, eu fiquei lá com médio, também em São Paulo, eu sempre olhava pra trás assim, eu sempre olhava, não posso usar celular, gente, eu não posso usar meu iPhone no Brasil, fui assaltado, roubar meu iPhone, o cara me assaltou com faca, gente, lá no Brasil, faca sim, você não faz ideia, é muito difícil, é complicado, entendeu, nos países europeus, você tem muita segurança, você anda com o celular na rua, você pôs o celular em qualquer lugar, você não é com o Brasil, você não tem liberdade, você não pode ter um celular, você não pode ter um iPhone, você corre risco de vira, você tem um iPhone 12 Pro Max, 13 Pro Max, 14, você corre risco de vira, você tem uma boa moto, você corre risco de vira, a pessoa vai com pistola, quer roubar a sua moto, já vi muito assalto, muita violência, gente, no Brasil, é muito, e não é uma cidade, são mais de 20, 30 cidades que tem a mesma coisa, mais de 30 cidades no Brasil, são violentas, poucas cidades, são seguras, essas cidades que são seguras no Brasil, que são poucas, com tal no dedo, que é mais limpa, assim, organizada, são cidades que não tem qualidade de vida, não tem qualidade de compra, o salário é baixo, o custo de vira é alto, no Brasil, quando uma cidade é boa, o custo de vira é muito alto, o salário é muito baixo, isso faz o Brasil ser um país que não é bom, o Brasil não é bom país por causa disso, é violência, assalto, roubo, custo de vira, o salário é baixo, o salário do Brasil é muito baixo, gente, você não faz ideia, muito baixo mesmo,